Eu me vejo aqui sozinho Tô maluco de saudade, desespero, humildade O que é que vou fazer? Só você me satisfaz, cada dia eu quero mais Você Você está cravada em meu peito Não tem mais jeito, estou dominado Sua ausência fere, machuca, estrabaça a minha alma Me deixa arrasado Não pode ser que tenha esquecido O amor tão bonito, não se deixa assim Meu bem, estou pedindo revanche Me dê uma chance, não fuja de mim Você está cravada em meu peito Não tem mais jeito, estou dominado Sua ausência fere, machuca, estrabaça a minha alma Não tem mais jeito, não se deixa arrasado Me dê uma chance Me dê uma chance Não fuja de mim Não tem mais jeito, não se deixa arrasado Não tem mais jeito, não se deixa arrasado Não tem mais jeito, não se deixa arrasado Não tem mais jeito, não se deixa arrasado